Eu vou dar aula, senhoras e senhores. Helena! Oi! Olá! Pode falar, então, quais as suas expectativas aqui no curso? A gente tem oportunidade mesmo, aprender, para não depender de ninguém, né? Porque hoje, amanhã, tudo precisa de internet. Então a gente não pode perder oportunidade, porque tudo eu quero para onde? Para passar um e-mail, para pagar uma fona, para ter problema de saúde, eu posso tentar resolver pelo computador, não dependendo de ninguém. Mas eu acho que é isso, ter uma oportunidade mesmo. Então, já que me deram essa oportunidade, eu quero pegar com as suas mãos e agradecer a todo mundo que me deu essa oportunidade. E você, né, Camila, já teve uma experiência assim, né? Mariana, desculpa. Eu tive com a minha avó, eles têm ela mexido no computador, a gente fez um registro para ela, e agora que eu estou em Londrina e ela continua lá, eu sou de André, de um domingo, né? Em São Paulo, a gente se fala para o nosso meio de comunicação, é para que a gente conversa. Legal, parabéns. Professora, como que é essa oportunidade das pessoas irem à universidade, conhecer a sala de aula e aprender? Mas eu acho que a universidade tem que sempre estar aberta, porque a universidade está aberta, oferecendo, por exemplo, esse curso, para as pessoas saberem que a universidade é acessível, é pública e é acessível. Ótimo, muito obrigada.